Música Tá com a bola no meio campo ali, equipe do Aécio Olha que piada, é boa, olha o Aécio, o chute Música Olha o contra-ataque do Oeste Ramon, mais afinco, esconde bem a bola, sai da marcação Música Domina o Ramon, no meio com o Pedrinho Música Coloca um bolão na frente pro Ramon, conseguiu o drible, meu Deus do céu Música Olha o Ramon, bom jogador de futebol Música 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 Música